Ah, e agora é como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui me acostumado Parando meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar num pouco Este é o gozoso Ah, e agora é como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui me acostumado Parando meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar num pouco Este é o gozoso Calma, deixa eu respirar um pouco Que é gostoso, hein?